Essa é a triste história do ator Fernando Almeida, que nasceu em uma comunidade carente carioca. Fez muito sucesso e até foi casado com Antônia Fontenelle, mas teve um final trágico que abalou a todos. Fernando Almeida estreou na TV Ainda Criança. O primeiro papel de destaque foi aos 10 anos de idade, na novela Livre para Voar, em 1984. Ele participou de várias minisséries e produções de sucesso como o outro Vale Tudo e Pedra Sobre Pedra. Nos anos 2000 a carreira do ator entrou em declínio, e ele voltou para o subúrbio. Fernando trabalhava como iluminador quando se envolveu em uma briga em uma festa em Realengo. Na saída da festa, Fernando foi abordado por dois homens em uma moto, enquanto estava em um ponto de ônibus. Ele foi alvejado com dois disparos de arma de fogo na cabeça, e ali mesmo perdeu a vida. Ele tinha apenas 29 anos de idade, a família de Fernando só soube de sua morte dois dias depois. O delegado responsável pelas investigações disse que Almeida foi acusado de ter agredido uma mulher na festa, o que teria revoltado dois homens que estavam no local e que, supostamente, o crime foi motivado por vingança. No desenrolar das investigações, veio a tona 1, aspecto sombrio da vida de Fernando. Relatos sugeriam que ele se envolveu com mulheres de traficantes, sendo uma delas menor de idade. Os criminosos confessaram o crime, mas ficaram pouco tempo detidos. Eles também perderam a vida tempos depois em uma operação policial. O último trabalho de Fernando na TV Globo foi na novela Padroeira, em 2001. Ele foi casado e tinha um filho com Antônia Fontenelle.